Salve, salve games do YouTube, aqui que eu falo é Dani Obtencor, e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Desde já queria pedir a você chegar até aqui no canal não inscrito, por gentileza se inscreva, já ativa o sininho para não estar perdendo as notificações das novidades diárias do nosso canal. Já deixa aquele like maroto para estar na divulgação dos vídeos, caso queira ser um apoiador nós temos aí abaixo a opção de seja membro, clica lá, escolhe uma dessas opções e ajuda o canal Spark Games a estar continuando aí com os trabalhos aqui no YouTube. E vamos que vamos para a nossa aventura aqui no Reft, nós estamos aí fazendo uma exploração bem que insana nessa ilha, eu coloquei o nome de Ilha Vela, parece uma favela, E na última exploração que a gente fez, a gente liberou aqui, deixa eu ver se eu já posso craftar aqui na mão ou eu tenho que estar inspecionando ele ali, não sei se tem que botar esse diagrama aqui, nós aí conseguimos, tá? Já pesquisou, fazer o foguete e fazer detector de metal, né? Eu vou até guardar esse robôzinho aqui para a gente acabar não perdendo ele. Major, será que a gente pode colocar no chão? Não é melhor, é, autonata, mas também não é o pior. Deixa eu colocar aqui para ver se, dá para a gente colocar ele aqui enfeitar. Ah, tá de brincadeira, cara. Vou botar ele do ladinho da caminha nossa aqui, nosso Titanic, tá ficando muito da hora, hein? Deixa eu ver se ele fica de lado aqui, ah, não só fica assim. Vou botar ele desse lado, né? Olha, já ficou bacaninha, hein? Tá, deixa eu liberar alguns espaços aqui nossos. Conseguimos armar 10 disso daqui, galera, 10. Isso aqui é muito show de bola, hein? É muito show de bola. Deixa eu ir lá embaixo para a gente não estar perdendo muito tempo. Deixa eu já começar a fazer isso daqui, que é importante para caramba. Isso aqui eu posso jogar fora, não me interessa mais. A não ser que eu quisesse dar a outra pessoa indo para o mundo dele, tipo assim. Mas não quero não. Vamos estar liberando aqui espaço. Deixa eu já arrumar isso aqui também. Mas nós conseguimos pegar mais biocombustível de novo. Cara, essa exploração está sendo muito show, hein? Exploração está sendo... Ah, tá. Agora não precisa mais. Eu iria estar fazendo o pé de pato, né? Mas acho que agora nem precisa. Não usa a pena aqui. O plástico está aqui. Deixa eu já arrumar aqui rapidão, galera. Deixa eu ver aqui. O plástico, não precisa aqui. Aqui é a cor, eu só tenho dois na mão. Aqui é pedra. Deixa eu colocar essa pedra aqui. Isso daqui eu vou colocar aqui. Depois a gente arruma de novo. Um biocombustível. Cara, as exploração, elas estão ficando muito que show, hein? Deixa eu guardar essas coisas aqui. Depois eu vou arrumar... Ah, tá. Vou colocar nesse bauzão aqui, ó. Olhei o negócio ali no chão também até um sujo. O que seria aquilo ali? Temos um bauzão aqui, ó. Só para a gente estar liberando realmente espaço. Para a gente continuar explorando, hein? Madeira eu vou deixar na mão. Apenas eu boto para cá. Comida eu vou ficar aqui na mão também. Aqui é comida. Depois eu venho com calma aqui. Eu vou dar uma arrumada nisso daqui, ó. Vou guardar isso aqui também. Depois eu tiro de lá. Tá, e vamos explorar aqui o mais rápido possível. Vamos primeiramente tomar uma aguinha. Abastecer aqui 100%. Comer um peixinho, né? E vamos que vamos aí para mais uma exploração. Eu tenho que achar... Deixa eu apertar ali também o T. Letra T. Pronto. O objetivo que está mandando para a gente, até no momento que pediu para a gente fazer aqui, é encontrar três peças de tiro laser. Nós já achamos duas. Eu volto aqui para a base de novo. Eu volto para o Titanic. Olha só que lindo está a nossa jangada, hein? Eu nomeei Titanic, galera. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui como é que está. Está ficando muito show de bola, hein? Puxa a âncora, foi para lá e o barco está andando. Misericórdia, hein? Aqui não vai dar para enxergar direito, não, cara. Mas está ficando muito bonito, cara. Foi um projeto. Saiu do nada e está ficando muito que da hora, cara. Muito da hora mesmo, hein? Antes de sair aqui, eu tenho que ver o que é que eu preciso para mim estar fazendo o detector de metal. Onde é que a gente acha esse detector de metal? Geralmente seria aqui. A gente já aprendeu aqui tubos de oxigênio. De oxigênio, não. De combustível. Eu quero aprender o de água, né? Para a gente estar transportando água. E deixa eu fazer um troço desse aqui, já que está ali. Já que está ali, vamos fazer um desse. Deixa eu ver se dá para botar aqui. Pronto. Ficar um pouco mais rápido, pelo menos nadando. Então, a gente ali... Onde é que a gente grafita isso? Aí a gente precisa também estar achando um tubo de oxigênio aqui. Bateria. Eu tenho um plástico aqui bastante. Algum lugar aqui a gente tem plástico. Só temos plástico aqui à vontade, cara. Plástico aqui é o que não falta. Pronto. O meu pensamento é... Será que a gente vai... Para a gente achar outra peça de... Está faltando lá o fragmento. Quer dizer, a outra peça de tiro laser... Será que é com isso daqui que a gente acha ela? Ó. Está perto de alguma coisa aqui. Pior que eu não sei... Como é que funciona isso. Que você tem a fazer? Bem-vindo. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Eu acho que isso daqui, galera, não é para achar... Os metais simples, eu acho que isso aqui é para achar os metais mais avançados, né? Talvez, realmente, a minha suspeita está batendo certo. A peça da tirolesa, é. Eu quero subir aqui, que talvez aqui dê para pegar alguma coisa. Consegui? Olha, ah, não. Cara, para mim eu tinha feito uma volta. Então, eu vou continuar subindo e vamos usar lá em cima esse troço para a gente ver, ó. Ativou um ponto aqui. Talvez se tiver todo ele cheio, eu estou próximo, né? Aqui sobe, aqui não sobe. Vamos explorar aqui essa parte. Eu estou por aqui. E... Estou longe. Foi algo ali em cima? Ah, garrafas. Ó, item 3 diminuiu. E aí, estou mais um pontinho aqui. Oi. 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 Isso aqui é metal, né? Obviamente. Então, não deve ser coisa simples, velho. Será que não tem utilidade essa criança aqui para a gente? Eu acho que isso aqui é... Isso aqui acho que só foi besteira mesmo. Graças. Eu consigo estar explorando aqui. Isso aqui. Vai ser o Caio. Apesar que eu já consegui subir aqui sem precisar ir pela corda, né? Quer dizer... Tem as subidas aí normais. Agora a gente tem que... Acho que a gente tem que fazer o tiro laser para ir para aquele lado. E aquilo ali na água. Está aqui para não cair, né? Tem alguma coisa ali na água. Tubarão está ali. Essa é pedra. Como é que a gente chega naquela ilha ali, galerinha? Inventar um haste aqui. Eu acho que eu vou morrer, velho. Não sei se eu for por essa corda aqui. Eu consigo dar um... Dar um zignal e conseguir chegar lá. Ah, está nóis. O coração chega a dar um calafrio na hora que caiu aqui. Para achar essas peças de tiro laser, está... Deus não. Estão quebra-cabeça insano, hein? Agora, para que a gente iria criar um detector de metal? Para que, galerinha? Para que? Com certeza foi isso que a gente estava vendo lá de cima. Com certeza foi esses itens que a gente estávamos vendo lá de cima. Como é que a gente chega aqui nessa parte aqui, velho? Será que eu consigo fazer pela minha... Galerinha, eu acho que eu vou fazer pela minha balsa uma subida. Eu não vejo outra opção, cara. Eu tenho bastante madeiras. Eu vou gastar recursos, mas é o jeito, hein? Galerinha, pode ter certeza que é o jeito, cara. Eu vou pegar aqui madeiras. Eu vou tentar fazer uma subida aqui. Tem bastante madeira aqui. Aqui, 800 e poucas madeiras, ó. Maravilha. Vamos tentar ver se a gente consegue chegar lá, cara. Vamos subir aqui no teto aqui do nosso balsa e vamos tentar fazer subidas. Construir rampas até lá. Lá, vou fazer rampas até ali, galerinha. Pode ter certeza disso. Depois eu venho e destruo. Como eu não estou conseguindo achar a subida, a gente cria uma, né? Agora só que a gente vai gastar em material. Rampas. Estrescada. Não quero rampas. Aqui. O problema é a vela, né? Espera aí. Tem que remover a vela aqui rapidão, que está no caminho. Não sei se a gente consegue agora. Eu vou ter que mudar o balsa de lugar aqui rapidão. Se a gente tivesse feito ali um pouco para o lado, a gente conseguiria logo de cara. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a posição aqui. Eu joguei aquele remo fora que a gente estava na mão, né? Eu tenho um remo em algum lugar aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tentar puxar ali com o remo. Eu acho que eu tenho um remo em algum lugar. Aqui. Vou puxar um pouco para cá. Aqui. Aqui. Vou ter que estar abaixando, é subindo as velas para o vento aí. Falou do vento, então está ruim. Aqui. 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 eu vou pegar um pouco mais de material mas para não perder mais tempo da leão vou destruir um desse daqui ó esqueci daqui tá bom quebra isso daqui vamos estar construindo de novo a rampa eu quero estar no caminho para que dá e dá agora só falta seu lugar que a gente já veio né velho a gente tá perdendo esse tempo eu tô achando que foi isso mesmo a gaveta aberta é isso mesmo que a gente já vê para esse lugar aqui não havia necessidade de ter feito isso o que achar ele é que a gente não consegue tá chegando eu vi que aqui tem uma ilha que a gente não teve acesso a pegar esse troço aqui ó e pegando mel para nós cara olha só gastou material e perdeu o tempo à toa que a gente já veio para esse lado aqui e aí mas eu não cheguei aqui não hein vindo dessa parte não deixou explorada por aqui ó areia por por favor por favor você já seja a peça que falta por favor recursos não uma peça peça por favor por favor não cara eu não quero isso não acho eu não quero recursos não a liga ali naquela ilha que eu tenho que tá indo ó não vou vou puxar o barco naquela posição eu tenho que puxar o barco para aquela posição daquela ilha ali adiante está onde nosso barco tá cá eu vou ter que puxar ele para ficar ali ó aí sim com certeza vou estar conseguindo explorar aquilo lá vai gente não vai tomar dano ainda bem que não e como é que a gente vai tirar nossa bolsa aqui agora hein eu tenho que puxar ela para aquela outra ilha lá e eu tirar um por aqui ó e deixa eu ver se consigo puxar mas eu vou ter que virar que eu vou ter que virar um por aqui ó e aí 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 eu vou tentar colocar os motores aqui o inverso para ver se eu não sei se eles estão com um e aí e aí deixa até ligar aqui para a mas tem uma na frente que apesar que não tá ligado né deixa eu ver se a gente liga ele aqui agora seu teu combustível vou tentar ligar os outros aqui botando combustível é pra cá é essa ele aqui que a gente tá eu quero ver se a gente consegue para tem que ser duas pessoas cara uma pessoa só aqui fica difícil hein ele tá puxando vou deixar ele puxar até lá na frente depois a gente volta ao normal em caracos uma pessoa só controlar isso tudo cara é muito trabalho em ainda tem que subir aqui eu tenho que fazer uma outra posição de escada também ali vão deixa eu ver como é que ele tá indo aqui eu tenho que deixar uma visão aqui pra mim tá tendo aqui desse lado ele tá fazendo a volta lá para o outro lado eu acho que eu vou ter que fazer um outro lado outro remo também para a gente colocar ali acho que eu vou estar usando dois remos um lá atrás e aqui na frente esse aqui por estática mesmo e o outro mais para a gente e a planta que virar para cá e isso aqui vai ficar mais por estática e o outro outro rima a gente vai tá fazendo ele para poder a gente está realmente controlando aqui de frente não ficar de frente aqui eu paro e já bota o barco normal aí beleza tá dando certo em e aí 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 eu acho que com o remo consigo chegar lá em Então, ligar a vela Então, suspender pelo menos uma vela aqui Botar outra lá também, pra ajudar Cara, galera, tem um joguinho aqui que realmente, cara Jogos assim, cara, não tem que ser uma pessoa só Tem que ser duas pessoas, no mínimo duas pessoas Essas gambiarras que a gente fez aí, talvez fiquem de boas Pra gente conseguir chegar lá, hein Aqui mesmo teria que ter uma pessoa lá atrás Pra na hora que a gente precisar baixar a vela Quer dizer, baixar a âncora Mas seja lá o que for, eu acho que está nesta ilha aqui Nesta parte da ilha, né Vou parar ali bem próximo E a gente vai ter que estar fazendo mais motor Apesar que eu senti que a velocidade foi até de boas Olha o tanto que a gente se afastou rapidinho Mas a gente vai ter que fazer mais ou menos Acho que uns dois motores ali Pra ter uma potência maior, hein Onde também a gente vai estar melhorando ainda o barco O Titanic E com certeza a gente vai precisar aí de uma De aumentar aí a potência dos motores Bom que a gente já está fazendo ali Achando aí combustível E estamos preparando também já pra fazer isso Então não vai dar muita dor de cabeça pra gente não, hein Vou encostar aqui o máximo possível E o remo não estava nem pegando na água Estava remando no vento Vou realmente encostar Acostar o máximo possível mesmo Agora vamos lá Desprender a âncora Baixar a âncora, né Eita, fome e sede Eu acho que já sei até o que a gente vai fazer, hein Vamos logo a última Enchemos aqui Eita, fome e sede Galerinha, 25 minutos de live Olha só o que é que nós vai fazer Eu vou finalizar Na próxima live A gente dá continuidade aqui Eu vou desmanchar isso daqui Estamos perdendo alguns materiais Mas foi até uma ideia boa É Jogar uma ilha dessa É muito complicado pra gente tá achando Então a gente consegue tá fazendo essas rampas A gente vai estar fazendo a rampa Galerinha, queria pedir a vocês que chegaram até aqui nesse vídeo No canal não é inscrito Cara, dá uma força pro canal aí Se inscrevam Já ativa o sininho Pra não perder as novidades diárias aí do canal Já deixa o like maroto Para estar ajudando na divulgação do vídeo Caso queira ser um dos nossos apoiadores Nós temos opções aí embaixo de membro Clica lá Escolhe uma dessas opções aí, galera Dá uma força pro canal Spark Games A crescer E estar continuando aqui com os trabalhos no YouTube Então quem puder tá dando esse apoio aí Galerinha, tamo junto Se Deus quiser aí Amanhã traremos aí mais um A continuação aí Da nossa série aqui no Reft Com mais um vídeo Um forte abraço a todos A gente se encontra numa próxima live Ou vídeo, se Deus quiser Valeu, falou e fui! Tchau 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 Tchau